Ônibus de graça, essa é a aposta da CMTU para incentivar o comércio de rua e desafogar o trânsito na área central da cidade. A identificação está logo na frente do veículo, linha 001, Centro Livre. O coletivo tem itinerário fixo com 14 pontos de embarque e desembarque. Desde o início do ano nós estamos trabalhando nesse projeto. A ideia é favorecer a mobilidade urbana, especificamente nessa região do quadrilátero central. Nós temos um centro histórico e que, dadas suas características, nós temos aí ruas estreitas, quadras curtas e Londrina tem uma outra característica que é um elevado número de veículos particulares. O ponto inicial é na travessa Eugênio Herter, entre a Catedral e a Praça Marechal Floriano Peixoto, a Praça da Bandeira. De lá o ônibus desce pela Alameda Miguel Blase, segue pela rua Pio 12, pega a Pernambuco, depois a Pará, na sequência a Avenida Higienópolis, até a rua Benjamin Constant. Mas tem um detalhe, ele não entra no terminal central, na Praça Rocha Pombo. A parada é de cerca de 5 minutos. Depois ele segue pela Avenida do Quid Caxias, pega a rua Sergipe, sobe a Minas Gerais, entra na Sousa Naves, pega a Pará de Novo, aí a Professor João Cândido. E sobe a Miguel Blase de novo, contornando a Catedral até o ponto de partida. O trajeto todo leva 25 minutos. Leve em consideração as rotas em que você já possui as linhas de transporte coletivo com pontos de ônibus. Então é onde já é um ponto de desejo dos nossos usuários. Ela passa onde você tem a possibilidade, inclusive, de interligar com as demais linhas do sistema. A nova linha vai circular das 8 da manhã às 6 e 25 da tarde, de segunda a sexta-feira e nos dois primeiros sábados de cada mês. Nos demais, o funcionamento será até a 1 da tarde. A principal novidade é que o passageiro não paga tarifa para andar nessa linha. O usuário hoje já paga uma tarifa. O que nós estamos fazendo é que com a receita do próprio sistema, aquilo que o sistema já arrecada, custei a manutenção dessa linha. Ou seja, o usuário tem uma ampliação daquele serviço que atualmente ele já paga. Então, de fato, é alguma coisa inserida no serviço. Perguntaram se seria retirada dos impostos, seria subsídio. Não. O usuário paga uma tarifa de 3,25 e esse é um serviço dentro do sistema que ele já está arcando quando ele entra no ônibus e faz o pagamento da tarifa. Por enquanto, um micro-ônibus é que faz o trajeto. Mas, inicialmente, ele segue a maior parte do tempo vazio. Nessa manhã, foram apenas seis passageiros, das 8 às 11 horas. O pessoal da imprensa tem auxiliado muito no aspecto de divulgação. Mas isso também vai acontecer por parte do próprio comércio local, por parte da operadora da linha, por parte da CMTU. Então, nós colocamos ela em operação no final de mês, para que no início do mês de agosto, nós já tenhamos as pessoas com mais conhecimento, já usufruindo desse benefício. Nos primeiros 30 dias, não haverá necessidade do uso do cartão de transporte. O motorista é que vai liberar a passagem pela catraca. Quem já tem o cartão pode ir testando como vai ser depois, a partir do dia 24 de agosto. E atenção a um detalhe importante. É que, apesar de não haver cobrança, é preciso ter créditos. Apenas um crédito. Por quê? Porque o sistema precisa de um cartão que ele identifique que é ativo. O objetivo, nesse momento, não é fazer um cartão especificamente para a linha Centro Livre. Ou seja, eu vou lá, pego um cartão, porque o cartão é gratuito. A ideia do crédito é para que você tenha esse cartão em atividade. Ele é R$ 3,25 para o usuário comum e metade do valor da tarifa, meia passagem, para os estudantes de pré-vestibular, ensino superior e pós-graduação. Os demais já são isentos. A CMTU alerta sobre a necessidade de os idosos também terem o cartão transporte. Nessa mesma linha de que você mensura e tem o controle da utilização por parte dos usuários em relação à linha Centro Livre. Também o cartão pode ser adquirido de graça na loja de créditos na Rua Quintino Bocailva, número 351, no Terminal Central ou nos pontos de venda dos shoppings Quintino, Royal Plaza ou no Supermofato da Duque de Caxias. O cadastro pode ser feito antes pela internet no site www.cmtuld.com.br. Basta preencher o formulário online e depois retirar o cartão num dos pontos em três dias. Um dos objetivos é incentivar o comércio de rua do centro da cidade. A linha permite que você faça vários deslocamentos no mesmo dia. Então quero ir em uma loja que está em um determinado ponto da cidade. Fiz minhas compras, quero ir em determinada loja que está em outro ponto da cidade. Não tem problema. Utilizando a linha Centro Livre, neste quadrilátero central, você faz o deslocamento quantas vezes quiser, sem o pagamento da tarifa. Mas o principal é fazer com que as pessoas deixem um pouco o veículo de lado e passem a ver o transporte público como uma opção e viável. Se você favorece a mobilidade através do sistema de transporte coletivo, você está convidando as pessoas a deixarem os seus automóveis e utilizar uma linha como essa. Por isso, inclusive, ela é gratuita. Para que a gente fomente ainda mais essa experimentação por parte daqueles que ainda não utilizam o sistema e estimule a manutenção daqueles que já fazem uso. Os próximos meses vão funcionar como uma espécie de teste para esse projeto piloto. A ideia é fazer uma análise da linha Centro Livre até dezembro. A partir da opinião dos usuários e comerciantes e dos dados levantados durante esse período, alterações podem ser feitas. Ao longo desses meses, essa linha vai ter determinadas evoluções. Por exemplo, uma coisa que vai acontecer é o layout da linha. Ela vai ganhar uma plotagem diferente, ela terá uma característica diferente das demais. E ao longo desses meses, outras atividades poderão ser realizadas por meio da linha Centro Livre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto